Seja bem-vindo aqui, aqui ó, olha o melhor daqui, é a sua casa, né? Seja bem-vindo aqui, é a sua casa, né? O que eu sinto, o que eu sinto de mim? Sempre que eu vejo a ti Como o teu nome Vem, vem, vem lá Nós queremos te ouvir Vem cá, vamos lá, vamos lá Nós queremos te ouvir Vem, vem cá em isso, Senhor, vem forte Vem cá, vamos lá Vem cá em sua casa Vem cá em o céu da alma Vem, Jesus Vem cá em sua casa Só deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Só deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Só deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa E o teu nome reza Enche-se o lugar Enche-se o lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentiar Vem me sentiar Jesus, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Jesus, essa casa é sua casa Vem me sentiar Vem me sentiar Vem me sentiar Vem me sentiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Que se abra o céu O Seu reino vem Nossa feita No nosso Deus Que se abra o céu O Seu reino vem Nossa feita No nosso Deus Que se abra o céu O Seu reino vem Nossa feita Aparece Aparece O Seu reino vem 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 E aí